E aí seguidores, tudo bem gente? Eu espero que sim galera, deixa eu continuar pegando em A Fazenda 15 galera, situação complicada aqui, né, no confinamento gente, se você é novo aqui que é o de paraquedas, peço que se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu joinha e esteja compartilhando aqui os nossos vídeos, ok galera? Galera veja bem gente, após a eliminação de Henrique, parece que as arestas dos peões ficaram um pouco abaladas, é isso mesmo, não teve que aparar nada gente, sim, galera olha só, César Black opinou sobre estreitamento de relação com alguns integrantes do grupo Pão, né, que afirmou que isso tem dificuldade, né, tem dificultado aí seu próprio jogo, o jogo é cruel, a gente tem que se posicionar cada vez mais. E a gente não vai poder escolher dois lados, disparou ele aí galera, o peão disse que ter se aproximado de Liri Nobre, W.L. Guimarães, Tonzão Chagas e Yuri Meirelles, complicou sua posição de estratégia de jogo galera, César Black afirmou que a proximidade com os crias dificulta sua estratégia de jogo. É claro que César Black ultimamente tem lido aí galera, o jogo de forma errada e incoerente ultimamente, né galera, ele não tem acertado, digamos que absolutamente nada. Ainda em conversa com Radamés galera, César Black, né, debateram sobre o cenário após a eliminação de Henrique Martins, os dois conversaram sobre a pessoa, digamos, vetada para a prova do fazendeiro. O nosso erro foi o veto, opinou Black, Radamés defendeu que é preciso testar as alternativas no jogo, estava indo na certeza de vetar alguém que eu imaginaria que saísse. Mas definitivamente a gente não consegue prever, completou aí galera, César Black, com certeza foi o que eu falei aqui mais cedo no vídeo, né galera, o Henrique foi eliminado porque jogou, eles jogaram literalmente errado, pessoal. Quem vetou foi a Lili, né galera, enfim, a Lili não, a Alicia Cis, né pessoal, acabou vetando aí, tirando o veto que o Henrique tinha dado, né galera, na Jaqueline. E aí acabou vetando o Lucas, mas enfim, eu acredito que isso não ia mudar muita coisa, né, porque o certo ali era o time vetar Yuri Mireles, que era bom de jogo. O Lucas já venceu, mas o Lucas não tem, não é muito bom no jogo a ponto de vencer prova aí do que o Henrique Martins, né galera. Agora Yuri Mireles, ele é um foguete, então se alguém achar que vai vencer do Yuri, aí complica, porque ele é um menino inteligente de cabeça e é um foguete em que se tratou ainda em prova de agilidade, ok galera. Enfim, aí o César Black e o Radamés acabaram jogando errado aí, galera, infelizmente, né. Vale ressaltar, gente, que hoje Nádia e WL se provocaram e trocaram farpas durante as tarefas desta manhã em A Fazenda 15. Em tom de provocações, os dois trocaram vocativos como Velha, Coroca, Cansada e Cafuso. Enfim, galera, durante as tarefas na manhã desta sexta-feira, Nádia Pessoa e WL Guimarães brigaram bastante aí, galera, e comentários ofensivos, galera, acabou disparando um para o outro aí. Após as provocações, a influenciadora subiu para a sede A Fazenda 15. Os ânimos começaram a ficar ali abalados com essas provocações, gente. Agora, Nádia ainda afirmou que está bastante chateada com Márcia Fu e ela chama Márcia Fu de cobra, galera. Sim, vale ressaltar que Nádia Pessoa disse para Márcia que ficou chateada com ela, pois a ex-atleta disse quando a Jaque voltou da roça que só tinha Jaque de mulher aliada. Márcia se explicou para a colega e disse que tem afinidades com ela também. Eu acho que a Márcia, galera, está sendo aí falsa com todo mundo. É o que eu disse hoje cedo. A Márcia, ela está querendo, galera, amizade com todo mundo ali, só que ela acaba meio que ofende, fala mal de... Por exemplo, ela está conversando com a Nádia e ela fala mal da Jaque. Ela está conversando com a Jaque e ela fala mal da Nádia. Então, é basicamente isso aí, né, galera? Uma cobra, uma levitraz dentro do confinamento. Palavras que Nádia disseram aí contra... Deferiram aí contra a Márcia Fu, ok, galera? Chamou a atleta de cobra por conta dessas situações aí que ela tem, digamos que... Também, galera, formado aliança com alguns peões. Na hora de votações, ela acaba que meio que arregando e indo para trás. Eu acredito que ela está fazendo um jogo sujo, jogo baixo, ok, galera? Gente, agora há uma situação aqui inusitada. Aconteceu em vazio da 15, né, galera? Na manhã desta sexta-feira, o peão teve uma certa dificuldade para escolher os ovos das aves. W.L. levou algumas bicadas das galinhas. Calma, princesa! Exclamou o peão, galera, após espremer, apertar a galinha. E, galera, ele meio que sufocou as galinhas ali no ninho, né, pessoal? E a galinha acabou bicando o W.L., né, galera? Ele ainda gritou... Ai, minha mão! Calma, princesa! Exclama W.L., galera, aos gritos e xingando a galinha de cada palavrão aí, né, gente? Enfim, vale ressaltar que a semana passada o W.L. também, galera, acabou aí, né? Deferindo palavrão, pegou e deu um peteleco na orelha da vaca, né, pessoal? Mimosa. E acabou deferindo alguns palavrões aí que eu não vou falar aqui por conta de censura, né, gente? Enfim, mas aí xingou cada palavrão ruim, enfim. E aí a produção meio que ficou irritada com essa situação. O W.L. vem causando aí várias tretas, várias confusões com relação aí aos bichos na casa. E eu acredito que a produção não está gostando dessas atitudes aí, galera, do W não, ok? Então é isso aí, galera. Basicamente é isso aqui. Comenta aqui o que você achou dessa situação.